Me fiz de sério É pra não enxergar quem você Mas agora eu vejo A tua ideia de mentira Já não me convence mais Não tem nenhum lugar em mim Pra tua solidão de si Eu vivo por te ouvir Com o meu amor também Você o desconhece Me assusta ver a multidão Te aplaudir e aplaudir de paz Você nem mesmo se conhece Eu quero te lembrar Tua boca nada diz Teu olho ninguém vê Eu sei quem é você Eu sei quem é você Não vem dizer pra mim Que não foi com você Eu sei quem é você Eu sei quem é você Eu sei quem é você Ouvir cantar no amor também Você o desconhece Me assusta ver a multidão te aplaudir E aplaudir de pé Você nem mesmo se conhece E eu quero te lembrar Com pouca nada diz Eu olho e ninguém vê Eu sei quem é você Eu sei quem é você Não vem dizer pra mim Que não foi por Deus Eu sei quem é você Eu sei quem é você Não olha pra trás Você não vai me encontrar Eu já saí desse lugar Enquanto o mundo aparentava a tua voz Quando procurei a tua palavra e o teu abraço Tanto me faltava Agora eu já nem lembro mais Eu já nem lembro mais Eu sei quem é você Eu sei quem é você Tua boca nada diz Teu olho ninguém vê Eu sei quem é você 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 Obrigado.